E aí pessoal, beleza? Hoje iremos ter mais um Vida de Casada aqui no canal. Um Vida de Casada com mais experiências, porque a minha mãe está aqui novamente no canal pela segunda vez. E hoje, minha mãe vai contar, mãe, mais coisas, né? Qual o conselho que a senhora tem pra dar, além de perder a vergonha na porta da igreja, né? Gente, esse assunto deu o que falar, hein? É claro que a minha mãe deu várias dicas desde criança, mas é a parte que me marcou. A que me marcou foi essa frase mesmo, né? De como é a mãe? Esqueça a vergonha na porta da igreja. Desse jeito, assim. Aí eu, mãe... É tipo assim, daqui dali pra frente é só você e seu marido. Bem isso. E a avó falou pra senhora, não foi, mãe? Minha mãe falou pra mim. Hoje a gente vai falar sobre crise no casamento, como lidar, esse negócio da mulher submissa, será que a gente tem que dizer sempre sim tudo o que o marido fala? Tem muitos vídeos na internet sobre casamento que vocês que estão prestes a casar, então que pensam em casar, já ficam meio tipo... Ai, gente, nem quero casar porque... Eu não quero casar, não. Porque, olha, todo mundo fala que é difícil, todo mundo fala que tem complicações, todo mundo fala que tem crise. Eu sei que deve dar um meidinho mesmo, de verdade. A gente quer dar umas dicas aqui e falar que nem tudo é... Nem tudo é espinhos. Casar é bom, gente. Não é um bicho de sete cabeças. Às vezes a gente fala mais de alertar, já pra pessoa não entrar no casamento, achando que é tudo bonito também. É, é. É melhor você entrar com o pezinho atrás, assim, com o medinho, do que você entrar, ah, oba, oba, conto de fadas, vai ser tudo lindo, né? O começo realmente é mais difícil. E com o tempo é que melhora, né, mãe? O início do casamento é o alicerce do seu casamento. É verdade. Tem que ser muito bem feito, bem sólido, em Deus. E tem muitos casais que até mesmo tem o Deus ali no meio, não conseguem ficar casados. Porque não é só ter Deus, assim, é você realmente colocar os princípios de Deus no seu casamento. Quando tem aquela passagem do amor, tudo suporta. Não é só que o amor de você tem que suportar, é que você, por amar, tem que suportar muitas coisas. Por amar, tem que suportar. É isso aí. E o que mantém muitos casamentos hoje ainda estruturados, é isso aí. A prática do amor. Exercer o amor sobre aquela pessoa. Mas como o amor de Jesus, nós merecemos? Não. Nós somos perfeitos? Não. A gente erra a cada momento. Negamos Jesus de vez em quando, com as nossas ações, com os nossos atos. Mas o amor dele foi superior a tudo isso. Todos os nossos defeitos. Porque se fosse tudo fácil, Jesus tinha dito assim, ah, vai ser tudo flores na sua vida. Mas ele disse, no mundo tereis aflições. Isso aplica o casamento também, né? No mundo tereis aflições, no casamento tereis aflições. Aflições no casamento. Muitas dificuldades que eu passei no início do meu casamento, eu ficava me perguntando pra Deus, Deus, meu casamento foi da tua vontade, porque eu fiz provas de Deus, eu orei acerca dele, tanto eu como ele, e Deus confirmou em tudo. E por que eu tava passando por aqui? É, que a gente acha que quando é de Deus, tem que ser tudo lindo, né? Tudo perfeito. Mas se era de Deus, por que eu tô passando por um problema? A gente pensa isso também. A gente pensa isso, mas a gente tem que entender que ali são seres humanos, falos, cheios de defeito. Esses problemas que você passa, mesmo casando na vontade de Deus, são problemas pequenos, em relação ao que seria o problema de um casamento fora da vontade de Deus. Quem casou fora da vontade de Deus, sabe do que eu tô falando, porque passa por problemas muito maiores. Às vezes, de um marido que bebe e chega em casa e, sabe, faz um mauê. Um marido que não te respeita, um marido viciado em pornografia. Isso são os problemas muito maiores que acontecem no casamento que foi fora da vontade de Deus. Às vezes, um pai que violenta uma filha. Os problemas que tem dentro de um casamento na vontade de Deus são até menores do que esses aí. Eu sempre coloquei no meu coração aquele versículo que fala nunca deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Isso é verdade. Não é bom você dormir mal com o outro. Não é bom dormir mal. Então eu ficava, vou pedir perdão. Ah, não, não vou. Não vou que eu não tô errada. Que errou foi ele. Ele tem que vir. Jesus é tão fiel. Deus é tão fiel que na Bíblia fala se teu irmão fizer algo contra ti, vai até ele pedir perdão. É você que tem que ir. O reino de Deus é glorificado através da sua ação. No reino espiritual, é perdendo que se ganha. brigou, tá mal. Aí você pensa, eu vou levar até o fim. Vou ganhar essa briga. Vou ganhar essa discussão. E às vezes você vai até o final e ganha a discussão. A pessoa reconhece, fica lá mal e você pensa, é isso mesmo. Sou eu que mando aqui, porque eu tô certa. Só que você ganhou na sua cabeça a discussão. Mas por trás disso, você perdeu muita coisa. Você perdeu a oportunidade de se reconciliar e ficar tudo bem. E aos poucos, você perde a oportunidade de salvar seu casamento. Porque se você sempre for ganhar a briga, sempre ganhar a briga, e a outra pessoa também tem na mente dela que quer ganhar a briga, quer ganhar a briga, no final, todos vão sair perdendo. Vão destruir o casamento. Tipo, ganhou no orgulho de, ah, fiquei por cima. Mas acabou perdendo a paz, perdeu a oportunidade de formar uma família linda, de crescerem juntos, de aprenderem a perdoar. Na verdade, você ganha a briga quando você resolve a briga. Não quando você tem razão na briga. Quando você resolve, mesmo que você esteja com razão, se coloque na posição de que não tenha razão, se você resolve aquela briga, aí você ganhou, porque você salvou o seu casamento, você, sua habilidade, de forma sábia. Eu sempre falo que o diálogo é muito fundamental, né? Mas quando, tem situações que o diálogo não resolve. Já tive momentos de conversar e não resolver nada. Só criar mais contenda, e aquele clima pesado, tudo mais. Eu queria até indicar para vocês um filme que uma amiga mendicou para mim, que é o Quarto de Guerra. Fala da história da mulher que sempre fala e tenta resolver e tudo, só que orientada por uma amiga cristã, ela passa a colocar tudo diante de Deus. Colocar as causas diante de Deus. Ó Deus, aconteceu isso, isso. Aí, baseado na palavra de Deus, que a tua palavra fala isso, isso, isso. É muito interessante. Então, eu tive situações de que eu não pude resolver com o diálogo. esse filme me ajudou muito, mas antes eu já tinha aprendido isso. De orar. De orar. Eu me trancar no meu quarto e dizer, Senhor, eu não consegui com o diálogo, mas eu vou falar para o Senhor a causa. Então, eu coloco diante de Deus aquilo ali, comecei a entrar num clamor, pedir Deus resolva a situação. Eu tenho certeza que o Senhor não está nesse propósito, nesse plano que meu esposo tem de fazer isso e a minha visão está sendo diferenciada e eu estou vendo que a luz da Bíblia, Senhor, isso não está correto. Me dá uma orientação que eu comecei a orar, Jesus, se for tua vontade, confirma sim, se não for, toma uma providência, faz algo, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que foge do nosso controle, né? E Deus realmente resolveu essa minha causa que hoje eu digo assim, Senhor, quando eu entrei no santuário, eu vi realmente Deus agir poderosamente e Deus resolveu e foi tudo certo e hoje eu estou contando a vitória sobre isso. Muitas mulheres, muitas esposas, até noivinhas que vão casar ficam com esse negócio na cabeça, meu Deus, mas e se eu não quiser concordar, e se eu não quiser fazer o que ele quer, quer dizer que para ser submissa tem que fazer tudo o que ele manda e não é assim, né mãe? Isso não tem nada a ver. No começo do casamento muitas mulheres confundem a submissão com ser mandada. Submissão quer dizer que você honra, respeita, com certeza, mas você tem sua opinião própria, você pode falar filho, amor, esposa, esposa, tichuzinho, como diz a Babitão. eu não concordo, eu não concordo, a minha visão é essa, pense bem, pense comigo, porque ir feminino, ela vai muito mais além, né, o homem, ele tem uma limitação para certas coisas, assim, ele é capaz de muitas coisas, mas a mulher, ela é influente, Deus nos dotou com essas personalidades, porque era para nós sermos não somente uma esposa, mas uma disjuntora, né, que estivesse para auxiliar mesmo, que muitos maridos não apontam de perder um negócio, vamos supor, e aí a gente vai lá e salve, meu filho, assim, não, nem, não é dessa forma, o caminho é para esse, isso, então a mulher tem a sua parte, a sua participação no casamento fundamental, a mulher não pode dizer, é verdade, não, com certeza, tá bom, meu filho, a mulher submissa não é isso, não é isso, não é dizer sim, querido, tá, porque às vezes o marido vai errar, vai fazer uma coisa errada, e você submissa vai dizer, é, pula mesmo da ponte, é isso que Deus quer, Jesus já fala, né, que a mulher sabe, é que vai edificar a casa, não é nem o homem, porque nem se ele fosse sábado, ele ia edificar, só a mulher para fazer isso, entendeu, porque a mulher é inteligente, e o fato de ser submissa, é você sim, colocar a sua opinião, o seu pensamento, que pode ser diferente dele, mas de forma sábia, não chega lá, ah, eu não concordo, tá errado, você não sabe de nada, não, segura a onda, faz a fina, e chega, amor, tem certeza que você acha que isso é o melhor? Vamos orar, vamos perguntar a Deus? e muitos casamentos são destruídos, porque o esposo não escuta a esposa, com certeza, viu, se você estiver assistindo com o seu noivo, já dá uma, nele, sabe, tipo assim, olha aí, Deus falando, boca de Deus na terra, fala Deus, então é isso, gente, essas são as nossas principais dicas, dicas da minha mãe, dona Rubenita, que de 26 anos de experiência de casada, eu que estou agora com dois, mas, é outra coisa que a gente quer frisar aqui, gente, você que está assustado, que está, meu Deus, todo mundo fala de casamento, e eu vejo que, nossa, o casamento está tão difícil, mas não é o casamento que é difícil, a vida em si é assim, da mesma forma que você tem problema no seu trabalho, problema na faculdade, problema em casa com seu pai, com sua mãe, você vai ter um casamento, porque o casamento não é um novo paraíso, um mundo fora da terra, entendeu, a bíblia fala que no mundo, ter as aflições, e isso abrange a tudo, não só o casamento, então, antes de você pensar, nossa, o casamento é difícil, lembra que o casamento é só mais um setor, mais uma área da vida em geral, a vida é difícil, a vida tem problemas, tudo a gente se adapta, tudo a gente passa por aquilo para aprender, em todas as áreas da nossa vida, inclusive no casamento, e até os momentos ruins, são para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente melhorar como pessoa, então é isso gente, casar é bom, casar é show, parabéns, para quem vai casar, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido muito útil para vocês, se você tiver alguma amiga sua, que vai casar, se você conhece alguém, que está se preparando, manda esse vídeo para ela, para ela ir se preparando, mais ainda, absorvendo mais informações, porque quanto mais informações, a gente absorve, mais preparada a gente fica, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês quiserem minha mãe aqui mais vezes, coloque aqui nos comentários, que ela vai vir mais vezes, dê sugestão de coisas, que a gente pode gravar também, né mãe? É, ou respondendo perguntas, então é isso gente, não esqueça do seu joinha aqui, de comentar alguma coisa, a respeito, e de falar o que você acha do casamento também, e a gente se encontra no próximo vídeo, um grande beijo, fica com Deus, graças e paz, e mais uma coisa, como é mais aquilo que você já fala? Deixa vergonha na porta da igreja, deixa vergonha na porta da igreja, ouviu o conselho, tudo bem, então, essa palavra, ninguém nunca mais vai esquecer,